Oh, vem a nós, traz a igreja um novo pico. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 Espírito Santo de Amor. Vem a nós, traz a igreja um novo pico. Vem-se com força de vida, defensa da criação Traz-nos a vida da morte, em Cristo da ressurreição Vem, 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 vem Espírito Santo de amor Vem a nós, faz a igreja o nome de Deus Exerce-se na igreja bastante, os homens conseguem reunir Na vez que a linguagem se entende, o amor faz a igreja subir Vem, 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 vem Espírito Santo de amor Vem a nós, faz a igreja o nome de Deus Digamos Pizza, vive! Vamos morrer, vive! Digamos a casa, vive! Viva o Espírito Santo, vive! Amém. 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 Tens necessidade desta tão linda pensada. Ela é pela nossa amizade e por seres o meu irmão. Ela é pela nossa amizade e por seres o meu irmão. A amizade é verdadeira que vocês têm no coração. A amizade é verdadeira que vocês têm no coração. A amizade é verdadeira que vocês têm no coração. A amizade é verdadeira que vocês têm no coração. A amizade é verdadeira que vocês têm no coração. A amizade é verdadeira que vocês têm no coração. A amizade é verdadeira que vocês têm no coração. A amizade é verdadeira que vocês têm no coração. A amizade é verdadeira que vocês têm no coração. A amizade é verdadeira que vocês têm no coração. A amizade é verdadeira que vocês têm no coração. A amizade é verdadeira que vocês têm no coração. A amizade é verdadeira que vocês têm no coração. A amizade é verdadeira que vocês têm no coração. Reis a tua casa bela Oferecer-te a pensar E já quer comigo que bebe Oferecer-te a pensar E já quer comigo que bebe Para acabar a sua brincadeira Vamos parar agora Para acabar a brincadeira Vamos parar agora Vamos beijar a bandeira E a gente da força se embora Vamos beijar a bandeira E a gente se embora Vamos beijar a bandeira Vamos beijar a bandeira As braças do Espírito Santo Vamos beijar a bandeira 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 Obrigado. 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 Não que eu estou pensando. Vocês sabem algo sobre isso? Por que todos estão aqui hoje?